A arte espírita está no ar. Marcelo Gonzales e equipe trazem para você o teatro, a música, o cinema, as artes com o espiritismo. Começa agora na Rádio Rio de Janeiro, falando de arte. Boa tarde, amigos. Está entrando no ar na sua Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, um programa totalmente dedicado à divulgação da doutrina espírita através da arte. Para dar uma folga nas notícias que normalmente são tão pesadas e trazendo uma tarde com muita arte. Eu sou Marcelo Gonzales. Eu sou Juliana Rocha. E esse é o programa Falando de Arte. Você está acompanhando pela Rádio Rio de Janeiro, com Marcelo Gonzales e equipe, o programa Falando de Arte. Boa tarde, meus amigos. Esse é o programa Falando de Arte. Segunda-feira, duas da tarde, três minutos. Estamos aqui ao vivo na emissora da Fraternidade 1400 Amplitude Modulada. Estamos aqui com duas meninas lindas. Quem estiver assistindo a gente pelo Facebook, em facebook.com.br, Rádio Rio de Janeiro, 1400 AM, vão verificar que eu estou com duas meninas bem interessantes aqui. E aí vocês vão saber por que elas estão aqui com violão, a outra está sentada ali no carrão, está tudo pronto aqui para a gente fazer bastante música boa, tá? Mas antes da gente apresentar as meninas, eu queria dizer que o programa Falando de Arte, ele é totalmente interativo. Então, quem quiser concorrer a três brindes maravilhosos, é só ligar para cá em 3386 1400, que a querida Sheila está lá no telefone, prontinha para receber a gente. Tudo sendo muito bem operado pelo Claudinho, o mestre dos botões, o cara que manda muito. E aqui à minha direita, a Juliana. Um espetáculo me ajudando aqui também, dando todo o apoio, e que vai ficar respondendo nossos recadinhos de WhatsApp em 21 984867633. E os prêmios, gente, não sou qualquer coisa, não. Eu estou aqui com a coleção completa do Mário Borges, os dois CDs dele, o seu CD mais atual, O Que Você Vai Ser Quando Crescer, o seu primeiro CD, Deixar e Virar Minhas Criancinhas, os dois de Mário Borges, e o livro de Leon Denis, Espiritismo da Arte, gentilmente cedido pela galera lá da editora Leon Denis, que estavam em entrevista conosco semana passada. A gente sabe que esse livro, Espiritismo da Arte, foi bem concorrido, então vocês podem entrar em contato com a gente, tá bom? Daqui a pouco, tudo que vocês tiverem de questionamento, a Juliana vai estar respondendo prontamente aqui também, a nossa amiga Sheila também no telefone, e vamos parar de falar, Marcelo fala muito? Vamos começar essa entrevista logo, é isso aí. Entrevistando. Hoje estamos recebendo aqui na Rádio Rio de Janeiro, ela que simplesmente recebeu três prêmios, no tal daquele festival, Feste Jovem 2018, que eu tanto anunciei aqui, promovido pela Casa de Cultura Espírita, do Estado do Rio de Janeiro. Estou aqui com a Carol Pina, e estou aqui com a Sayoa, que vai fazer a parte de percussão, sejam super bem-vindas. Elas simplesmente arremataram a primeira melhor canção, segunda melhor canção do festival, e Carol está levando o terceiro trovel, que é melhor intérprete. Então vocês não têm noção, vocês daqui a pouco, quando escutarem essas meninas tocando e cantando, vocês vão entender porque elas ganharam. Mas é isso aí, eu queria dizer que estou muito feliz de estar recebendo vocês, e pela primeira vez na Rádio Rio de Janeiro, ter essa oportunidade de estar recebendo vocês, vou abrir os microfones e agradecer muito, primeiramente você que ganhou, parabéns como melhor intérprete, seja super bem-vinda, Carol Pina, tudo bem com você? Tudo, tudo. Tudo tranquilo, seja super bem-vinda aí. Obrigada. É uma alegria muito grande estar recebendo você. Está feliz de estar aqui? Estou, estou. Ai, eu tenho que agradecer a minha tia, porque você é alomeia estar aqui hoje. Assim como é o nome da tia? É a Gleice. A Gleice. Então graças a Gleice, você se inscreveu. A gente vai contar a história. Saiu, seja super bem-vinda, tudo bem? Microfones abertos para você. Obrigada, Marcelo. Obrigada. É um prazer muito grande estar recebendo vocês, vamos fazer o melhor possível aí, ok? A gente está muito feliz de estar aqui. Muito bom, muito bom. O que eu queria falar para vocês? Vamos começar com umas perguntas tranquilas, tá? Vamos falar de doutrina e espírito, ó que beleza. A Carol Pina, minha gente, quem estiver assistindo a gente ao vivo, vamos falar, Carol, não tem problema com idade? Podemos falar a sua idade? Ah, pode, pode. Quantos anos, Carol? 14. 14 anos e já arrematando 3 prêmios no Fest Jovem. Você saiu, qual a sua idade? Tem 18. 18 anos, firme e forte, apoiando a gente aí também, né? Na percussão, fazendo tudo aí, isso é muito bom. Carol, eu queria te perguntar o seguinte, você é espírita, tudo bem que você tem 14 anos, né? Então, muita coisa já aconteceu. Espírita há quanto tempo? É, desde que eu nasci praticamente, porque minha mãe, quando eu estava na larga dela, ela ia, ela visitava, só que ela não é espírita, mas ela ia, aí eu estou lá até hoje. Sim, e ela não é espírita? Não. E hoje você está aí na doutrina espírita. O que é que te mantém na doutrina espírita? Ah, eu acho que é a minha fé mesmo, e as pessoas lá, a gente é tipo família, então, são pessoas que eu gosto de ficar junto, e lá é bem legal. Sim, você sabe que dentro aí dessa idade, né, das duas, vamos botar pela média, a gente está aí com, a bancada com 16 anos hoje, eu e Juliana também, né, Ju? Não vamos quebrar, não vamos quebrar essa média não, né? Maravilha. Então estamos todos aqui praticamente com 16 anos. O que que eu queria dizer? Muita gente dentro do movimento espírita, acaba se admirando às vezes, e se preocupando também em como fazer com que os jovens tenham esse pertencimento, né, e estejam juntos, a gente vai conversar bastante sobre isso. Mas você que desde de pequenininha, né, já tem a doutrina espírita entranhada, né, a Sayoa também tem uma história um pouco parecida, porque você, enquanto mamãe grávida lá, né, enquanto você estava na barriguinha da mamãe, sua mãe, ela frequentava a doutrina espírita, mas não te obrigou depois que você nasceu a frequentar a doutrina espírita, você escolheu por conta própria, né, você comentou pra gente que você fez essa escolha aí, com 13 anos você optou pelo espiritismo, né, por que, Sayoa? A gente queria entender o que leva uma jovem de 13 anos a falar, caramba, isso aí é a minha praia, entendeu? Então, eu sempre fui muito curiosa, sempre tive muitas dúvidas sobre tudo, e o espiritismo foi um lugar que eu consegui resolver muita coisa na minha vida, e me ajudou muito a evoluir, né, como pessoa. Sim, sim, é uma doutrina, é uma fé raciocinada, né, como a própria Carol comentou, que o que a mantém, né, é a fé. Então, é interessante, é bom saber o que mantém uma e o que faz a outra se atrair também. E, gente, não adianta, né, a gente está aqui pra trabalhar, a gente vai aproveitar o máximo que puder dessa arte de vocês, tá, a gente vai apresentar logo de cara, pra que todos fiquem felizes, tá, ó, o Kleber Patrilli, o Kleber ganhou em terceiro lugar lá, a banda Alvorada de Luz, terceira melhor canção, está aqui no Facebook, falando, Carol é muito fera, mandando beijo pra você, um grande amigo, queria até depois, a gente me chama no zap aí, que eu tenho, quero te fazer um pedido aí, meu amigo. Mas, meninas, vamos, vamos mostrar a música logo de cara, eu toquei ela aqui semana passada, tá, tomei a liberdade de gravar, meus amigos aí deram uma força, e a gente colocou, mas eu queria, pela primeira vez na Rádio Rio de Janeiro, Carol Pini saiu, cantando ao vivo, a canção, melhor canção do Fast Jovem 2018, A Cura. Então, vamos aproveitar aí, vamos que vamos. Eu procurei por aí, algum lugar que me explicasse o porquê, que eu sou assim, não entendi, em todos esses lugares, tentaram me medicar, e assim, eu vi, que na verdade, quem tava doente, era o mundo, e não eu posso, brilhar no escuro, trazer luz ao mundo, acender como ninguém nunca viu, eu posso ser a cura, da minha, da minha Mata loucura, e inconscientemente, te chamar tudo, o, 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 , o, 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 o. Eu posso brilhar no escuro, trazer luz ao mundo, acender como ninguém nunca viu Posso ser a cura da minha tal loucura e inconscientemente transformar tudo No meio do blackout, seja sua própria lanterna, no meio do mar de caos, respira e mantenha a calma Eu posso brilhar no escuro, trazer luz ao mundo, acender como ninguém nunca viu Eu posso ser a cura da minha tal loucura e inconscientemente transformar tudo Eu procurei por aí, algum lugar que me explicasse o porquê as pessoas são assim Foi pela primeira vez na Rádio Rio de Janeiro, estamos aqui com essas meninas lindas Com essa voz linda, de onde você tirou essa voz menina? É um espetáculo, estamos diante de um fenômeno, né? As pessoas aqui no estúdio olhando ali os olhares, a própria Juliana, né Ju? Qualidade total, né? Qualidade total Então meninas, mais propriamente, né Carol? Da onde saiu essa letra, menina? Olha, é um tanto quanto curioso, porque tipo, quando eu escrevo as minhas músicas Só vem vindo, sabe? Sim Eu não paro pra pensar, às vezes é até de madrugada, eu escrevo muito de madrugada Então só vem vindo, aí eu vou vendo que encaixa e no final dá certo Sim, eu tive a oportunidade de conversar com os jurados No momento em que eu fui até eles pra pegar o resultado do festival Que eu tive a honra, né? A oportunidade de apresentar o Fast Jovem 2018, né? Essa edição de 2018 E a decisão deles foi a questão da profundidade da letra Sabe? Que às vezes a gente não tem uma noção de que somos verdadeiramente inspirados, né? Então é assim, brincadeiras à página Você falou, pô, brincadeira, eu vou escrevendo ali quando eu vejo Na realidade a gente meio que é mero instrumento, né? É muito importante Por isso, eu acho que a galera fica tão preocupada com o público jovem, sabe? De que tipo de estudo tem que ter Pra que tipo de inspiração a gente pode ter também Sabe? Mas... O que que te motiva, assim? Não tem hora Não, não tem Pinta a inspiração quando você vê se tá escrevendo Pois é É muito louco, assim É bem aleatório Sim Dá um intervalo de tempo bem grande Tão vendo nada mesmo Às vezes eu tô em casa, vendo TV E eu falo, pô, isso deve dar uma música legal E eu escrevo Sim, sim E eu vou te falar, ó A galera tá adorando Vou só falar um nome aqui Que eu já vi aqui Que falou que é sua melhor amiga Nicole Souza Ah Carol, te amo muito Arrasou, muito linda Nicole, realmente Realmente ela arrasa muito Igual você colocou A Carmen Lúcia tá colocando aqui Inspiração divina Tá chovendo coraçãozinho aqui Deixa eu botar uns coraçõezinhos aí também É, que coisa mais linda Vitor Nogueira Boa tarde Marcelo O programa tá show Meu amigo Fica fácil fazer um programa show Olha, as três mulheres estão na bancada aqui A Juliana, por conta das meninas que estão com os instrumentos Não tá aparecendo muito ali na tela Mas tô muito feliz de estar com todo mundo aqui Meire de Brito Meninas lindas e talentosas Então assim Isso é pra quê? É pra encher vocês? Pra inflar o ego? Não É pra vocês entenderem que Faz algum sentido A gente trabalhar Levando a doutrina espírita, né? Através da arte A gente vai chamar o quadro Fazendo Arte agora Que eu vou explicar O porquê dele Pedir desculpa pela ausência da Bárbara Brito A questão de agenda nossa mesmo Que a gente não tem conseguido gravar Mas eu tô tentando fazer o melhor recado aqui Vamos lá Todos os trabalhadores da arte espírita Que tiveram seus materiais pra divulgar Envie pra nós aqui na Rádio Rio de Janeiro Que fica na Estrada do Dendê 659 Itauá, Ilha do Governador Então os CDs, os DVDs Lançamento de livros, tudo mais Você quer que a música do seu grupo jovem Ele toque aqui no programa Falando de Arte? Você quer ouvir o coral dos seus amigos Tocando aqui? Faz parte de uma banda espírita E não recebe muito convite pra se apresentar? Vocês se preparem pra falar em agenda Daqui a pouco a gente vai falar disso Mande aqui pro programa Falando de Arte É compositor de uma canção? Grava o MP3 E envia esse material pra gente Se não quiser mandar aqui Na Rádio Rio de Janeiro mesmo Que é Na Estrada do Dendê 659 Itauá, Ilha do Governador Vocês podem mandar pra mim pelo e-mail Falando de Arte Arroba Rádio RioTianheiro .am.br Grava em Dropbox Manda o link pra mim Que a gente vai fazer o melhor possível Pra poder estar divulgando Né? Vocês duas meninas Frequentam a Seima, né? Casa Espírita Irmã Maria Alice Isso Aí eu queria saber a importância Dessa Casa Espírita Na vida e na formação de vocês Quem responde? Saiu Saiu Depois eu pergunto pra ela Também a mesma pergunta Entendeu? Porque eu quero ouvir as duas Ah, a casa é maravilhosa Eu amo estar lá É todo mundo muito amigo E assim Só de estar lá Você já sente a energia Maravilhosa E são muito legais É muito bom Sim O que que você atribui Uma Casa Espírita Que benefício que ela pode trazer Pra gente Pra nossa vida Você tem essa noção? Eu acho que não só a Casa Espírita Como todas as religiões no geral Sim São muito importantes Na formação de qualquer pessoa Sabe? Sim, sim Minha amiga Carol Carol fala pouco, né gente? Canta muito e fala pouco Qual a importância da Casa Espírita pra você? É, eu acho que é o seu É o lugar onde você Acha as respostas, né? Sim Todos aqueles questionamentos que você tem E eu Às vezes até questiono as coisas Que eles falam lá Depois eu me sinto mal Mas eu posso te contar Mas, assim É um lugar onde você se sente bem Onde você tá Entre pessoas que você sabe Que estão, assim No mesmo foco que você Estão procurando Estão no mesmo No mesmo grau de evolução que você Então você vê que Todo mundo igual E ali você Se identifica É a questão da procura, né? Que você falou Estão procurando a mesma coisa que a gente A gente É É É eternamente em dúvida, né? Então é uma forma da gente Se abastecer De informações, né? Queria continuar perguntando Pras duas, tá? O que que falta no movimento espírita Assim, de uma maneira geral Pra manter o jovem Dentro de uma casa espírita Que isso é a coisa que A gente, né? Os mais coroas, né? Mais fazem debates Dentro das reuniões de estudo De evangelização De preparação do seminário Pra poder tentar atingir O que que vocês acham Que falta aí No movimento espírita Pra poder Ficar mais atrativo Pro jovem Ah, eu acho que Mudança, né? Porque tem caso ainda Que é muito tradicional Sim Não aceita Nem Nem botar, tipo Muitas músicas Na nossa casa, por exemplo A gente foi conhecer Outros tipos de música agora Sim De encaixar e tal A gente teve até um evento Que é Engie Que chama Encontro musical De jovens espíritas Sim Onde a gente chamou Casas de fora E coisas assim Às vezes você ficar Só focado no estudo em si É desgastante Você perde a vontade De, sabe? Por mais que as pessoas Sejam bacanas e tal Você meio que Fica pra baixo É, como eu falei Apesar de ser muito importante A parte do estudo Acaba não chamando Muita atenção do jovem, né? Sim Então essa parte da música De peças, de teatro Coisas diferentes Assim, a arte em si Em geral É muito importante Porque chama a atenção Sim, sim Então vamos fazer arte Vamos fazer mais arte Agora pelo nosso cronograma aqui O nome da música é Deixa Levar É isso? Então vamos Direcionar só o microfone ali Vamos De Deixa Levar agora Pra ver se ainda vai dar tempo De conversar um pouquinho Antes do intervalo ou não Vamos que vamos Saber quem sou Fazer bem mais Perceber que posso muito mais Acreditar Que nesse jardim Uma flor vai germinar Então Deixa levar Que do seu coração Você pode irradiar Pensamento é como o flor Essa beijão tá dentro de si A semente do amor Sem hesitar E ter a esperança De que pode melhorar 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 Deixa levar Ah, 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 ah Que do seu coração Você pode irradiar Pensamento é como o flor É saber plantar dentro de si A semente do amor Sem hesitar Melhorar E ter a esperança De que pode melhorar 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 Ser quem eu sou Fazer bem mais Saber que posso muito mais É, a gente fica meio Meio mudo, né Meio sem palavra Meio sem a Né A gente já tá se aproximando Aí do final Dessa primeira parte Do programa Queria deixar bem claro Pra aqueles que estiverem Escutando a gente Que quiserem participar Do sorteio Dos CDs de Mário Borges Do livro A arte, né Espiritismo na arte De Leão Deni É só entrar em contato Com a gente No 3386 1400 Mandar um WhatsApp Aqui pra Ju Em 21 984867633 Mas com certeza O mais importante De tudo, gente Não é nem concorrer A nada disso, não É fazer com que Outras pessoas Tenham acesso A essas vozes Lindas A esse trabalho Maravilhoso De vocês duas Que vocês estão aqui Representando a arte Com muito carinho Né Então compartilhem No Facebook Essa entrevista Pra que mais pessoas Tenham acesso a isso Tô vendo que é LG Meu grande amigo Que é músico Também Operador de som Tá ali na internet Vendo A Lorena Silva E a Nicole Souza Estão fazendo um campeonato Aqui de quem elogia mais Tá uma loucura isso aqui Então continuem Não abandonem Nesse momento De 5 minutinhos De intervalo E daqui a 5 minutos A gente vai voltar aqui Com essa participação Maravilhosa Da Carol Pini E da Sayoa No programa Falando de arte Você está acompanhando Pela Rádio Rio de Janeiro Com Marcelo Gonzalez E equipe O programa Falando de arte Entre na onda Da modernidade 1.400 AM Para o Grande Rio E para o Brasil E o mundo www.radiorriodejaneiro.am.br Reserve na sua agenda O dia 11 de novembro Vem aí o feirão Com o tarço Rádio Rio de Janeiro Enetroi No bairro de Santa Rosa Pé Pequeno No colégio Centrinho Teremos várias atrações artísticas Cantores, corais, músicos Entre outros artistas Já confirmados Marcelo Daimon Mário Borges Robson Ribeiro E Madrigal Alvorada Os autores de Jauma Santos Marcos de Mário Entre outros Vão participar do nosso Café Literário Teremos várias barracas Com CDs Lanches Artesanatos Almoço E várias delícias Gastronômicas Dia 11 de novembro Prepare-se Divulgue Se a sua casa espírita Deseja colocar barracas Entre em contato Pelos telefones 2601-3296 2620-7566 Ou por e-mail Seja Editora Arroba Gmail Ponto com Se você É participante Do Clube Da Fraternidade Da Rádio Rio de Janeiro E não receber o boleto bancário Até o dia 10 De cada mês Para realizar a sua Contribuição mensal Entre em contato Conosco Para que possamos enviar Uma segunda via do boleto Para isso Ligue 0 operadora 21 33 86 1422 Ou envie Mensagem para o e-mail Clube Clube Da Fraternidade Arroba Rádio Rio de Janeiro Ponto am Ponto br Lembre-se Não recebendo Boleto bancário Entre em contato Para emitirmos A segunda via do boleto E continuarmos juntos Na família Rádio Rio de Janeiro Vem aí a prova do Enem Yeah Experte, se prepare bem Cheque informações no cartão de inscrição Saber onde a sua prova evita um problemão Confira dados pessoais e a língua selecionada E se seus pedidos foram atendidos Prova do Enem Confira seu cartão de confirmação da inscrição em Enem.inef.gov.br Ministério da Educação Já está nas bancas o jornal Correio Espírita Leia na edição de novembro Segredos da vida, sono e sonhos Onde reside o mal Homenagens aos mortos Como a doutrina espírita aborda o dia de finados E a desigualdade das condições sociais Como obra do homem Esta e outras notícias Você encontra no jornal Correio Espírita Assine já pelo telefone 2721 2505 De segunda a sexta Ou pelo site CorreioEspírita.org.br Você morador da Baixada Fluminense Também pode contribuir com o evento beneficente Em prol da Rádio Rio de Janeiro No dia 11 de novembro É o domingo especial Que acontece das nove da manhã Até às cinco da tarde No sítio Recanto de Paz Para garantir a entrada e o almoço Os adultos contribuem com o valor de 15 reais E as crianças com 10 reais O endereço é Rua Manuel Duarte Número 1426 No município de Mesquita Não perca! 14 horas e 29 minutos Você está acompanhando pela Rádio Rio de Janeiro Com Marcelo Gonzalez e equipe O programa Falando de Arte Você que ligou agora seu rádio em 1400 amplitude modulada Está ouvindo o programa Falando de Arte Hoje é segunda-feira E estamos aqui toda segunda Às duas da tarde Trazendo todos aqueles Colegas, amigos, parceiros e artistas Que se utilizam da arte Para divulgar a doutrina espírita Hoje o Marcelinho não está aqui Mas eu estou com a Juliana aqui Me apoiando Recebendo todos os contatos de WhatsApp Em 2198-4867-633 Estamos com a Sheila anotando todas as ligações No 3386-1400 E eu estou aqui com as lindas Sayowa e Caraupina Que eu tive a oportunidade de conhecer Através do Fast Jovem edição de 2018 Promovido pela Casa de Cultura Espírita Do Estado do Rio de Janeiro Presidida atualmente pelo meu amigo Ronan As melhores vibrações para o nosso amigo Ronan Ele não pôde estar no festival Ele só teve um AVC só Na véspera do festival Então ele não estava lá conosco no festival Por isso elas não ganharam Um presente carinhoso E estamos cobrando ao vivo No programa Falando de Arte, Ronan Você assim que você melhorar, rapaz A gente tem que fazer uma festinha Para se reunir E entregar o brinde dessa galera E explicar também Brinde não, o presente, né E explicar também para todos Que nós estaremos preparando um EP Fica de primeira mão para vocês Para o meu amigo Clever A galera toda da Alvorada de Luz também As sete canções escolhidas Como canções finais A gente vai produzir um EP No caso a gente A Casa de Cultura Espírita Do Estado do Rio de Janeiro Né Eu gostaria que vocês compartilhassem No Facebook essa entrevista Que nós estamos passando ao vivo Em facebook.com.br Rádio Rio de Janeiro 1400 AM E estaremos também Com uma reprise No sábado agora Às 3 da tarde Caso já tenha Chega o sábado E você está ouvindo Isso é uma gravação Não adianta mandar recado mais Mas por enquanto ainda está ao vivo Então aqui na segunda-feira Vamos mandar recado Que a Juliana está doida Aqui para sortear o pessoal Né Queria aproveitar demais A oportunidade de estar com vocês aqui A Sayoa no Carrom A Carol Pina no violão Nessa voz E na interpretação E na letra Né Primeiro te agradecer A disponibilidade Sayoa De estar aqui junto Dando essa força Sabe Que às vezes a gente acha assim Ah eu só toco Carrom Não A gente sozinha A gente não é nada Né Carol Você se vê sozinha Não A gente não consegue fazer Um bom trabalho Né Então você está aqui junto E a gente fica feliz por isso Duas jovens Eu não posso perder a oportunidade De perguntar sobre o encontro De evangelizadores Que vai acontecer no CR Não sei se você sabia Que ia ter pergunta Até nesse top aí Nos dias 17 e 18 de novembro Né Depressão e suicídio na juventude Vem no encontro Como um dos centros de interesse É um assunto bastante polêmico Real Né Atual E uma das oficinas Vai ter o título Juventude e pertencimento Né Eu não sei se vocês querem escolher um desses dois Ou se a gente pode Conversar sobre tudo Né Vocês acham que realmente Essa questão de depressão Na juventude E que ocasiona Às vezes Até o suicídio Se vocês acham que está muito grave Vocês têm percebido Essa aflição Digamos assim Nos colegas Sim Bastante até O que vocês acham Que a gente pode De que forma a gente pode Contribuir Para evitar Ah eu acho que é Atenção né Até porque são pequenas coisinhas Que fazem a diferença Às vezes está tudo tão corrido Que você não para para perguntar Se a pessoa está bem Você não dá um abraço Sim Coisas do tipo Que às vezes a pessoa precisa Sabe Então eu acho que é isso São pequenas coisas Que a gente tem que ter mais atenção Pequenas e simples coisas né Você tem observado Sayoa No seu entorno No seu grupo de amigos É Tem alguma dica Para a gente perceber Que aquele jovem Ele está começando a entrar No processo de depressão Você tem alguma ideia Assim É muito comum realmente Principalmente Na cidade que eu estou Que é parte De Enem Essas coisas assim Todo mundo está vendo Então o estresse É muito grande A ansiedade É muito alta E só Para ter alguém ali Com você Falando Calma Vai dar tudo certo Já ajuda Muita coisa Que ela falou São as coisas simples Que já fazem Ombro amigo É Já fazem a diferença Sim E nós teremos lá Nesse Nesse encontro De evangelizadores Que vai acontecer Nesse dia 17 E 18 Nós teremos Uma oficina Que tem o título Juventude E pertencimento O que seria isso né Estava até conversando Com Lúcia Moisés Quando recebemos ela aqui Há algumas entrevistas Atrás Né Fazer com que O jovem Ele se sinta Pertencente Né Ele se sinta Fazendo parte Daquele movimento Então Para que a gente Diminua A depressão Para que a gente Diminua Essa incidência Né Esse Ímpeto Do suicídio Né Vocês acham Que fazer com que Os jovens Fazer com que vocês Se sintam Fazendo parte Esse é um dos segredos Para a pessoa Sentindo útil Ela ficar mais Mais feliz Digamos assim Não querer cortar No meio O que você acha Carol É Eu acho importante Porque Às vezes Sei lá Às vezes eles dão Uma coisa Tão mastigada Assim Para você Tipo Bota na sua mão E fala Vocês que fizeram Sabe Sabe A pessoa tem que Construir Ela tem que ter Aquela responsabilidade Entendeu Para ela se sentir útil Assim Totalmente útil Acreditar que Realmente É A gente Está fazendo parte Daquela questão Né Não só colocar Na mão Né Concorda Com certeza Só estar em parte De um grupo Saber que está Todo mundo ali No mesmo barco Que você Fazendo as mesmas coisas Já ajuda muito E não é difícil Vamos combinar Não é difícil E até para lidar E ser jovem Acho que não tem nem idade Também É a gente pensar Com uma cabeça fresca De forma que a gente Possa Fortalecer Nossa fé Fortalecer Nosso pensamento Agir De uma maneira Feliz E falando em fé Vamos ouvir agora Essa sim Pela primeira vez Na rádio Rio de Janeiro Pela primeira vez Em qualquer rádio No Brasil E no mundo Porque nós Nós temos um Sério Nós temos um público A gente tem Gente do Japão Que escuta a gente Tem uns amigos Em Portugal Que escutam E a gente sabe Que isso faz Com que Leve isso Né Se tiveram pessoas Pelo Facebook Que já entraram Em contato conosco Para saber Se vocês podem Se apresentar Se tem agenda Para se apresentar Tendo tocado Duas músicas Depois dessa Então vai O negócio Vai dar um blackout Aqui né Juliana Então vamos que vamos Agora A música que ganhou Segunda melhor canção No Fast Jovem 2018 Vamos lá Tua fé O mundo lá fora é cruel Eu sei As nossas diferenças São vistas como fora da lei Estou encurralado Sem saber aonde irei Olho para cima O teu amor me mantém E você diz Não desista Tenho que ficar de pé Vão apontar seus erros Dizer que você é ninguém Mas isso não vai te abalar Meu bem A sua fé permite Que você saiba o valor que tem Mas isso não vai te abalar Meu bem A tua fé permite Que você saiba o valor que tem Olho para cima O teu amor me mantém E você diz E você diz Não desista Tenho que ficar de pé Vão apontar seus erros Dizer que você é ninguém Mas isso não vai te abalar Meu bem A tua fé permite Que você saiba o valor que tem Mas isso não vai te abalar Mas isso não vai te abalar Meu bem A tua fé permite Que você saiba o valor que tem O valor que tem O valor que tem O valor que tem Isso aí Palmas pra elas, minha gente Porque não é brincadeira não Deixa eu falar uma coisa pra vocês Essa música Tua Fé Pela letra dela Você percebe Não é difícil A gente mostrar Que Você tem o seu valor Que você pode ser reconhecido Pelo simples Pelo que você faz Realmente A galera ficou maluca Porque tá aqui Parabéns meninas Pela escolha que fizesse Isso a Leonora Aranda Que Deus continue abençoando vocês Pra seguir em frente Beijos no coração Tem um recado aqui Do meu amigo LG Bom ver essa garotada Trabalhando pra arte Quero ver a cantoria E depois vocês cantaram Aí ele respondeu aqui Nossa Meninas Acabei de conhecer E já gostei Me lembram muito O estilo da dupla Ana Vitória Precisamos ver vocês Em São Gonçalo Sensacional Aí Luiz Gustavo Você botou aqui Marcelão Manda um abraço Pra elas Eu vou te falar uma coisa Meu amigo Que você vai ficar chocado E triste Mas simplesmente Elas são de São Gonçalo Meu amigo Elas são da nossa região Meu amigo São Gonçalo Tá chovendo a galera Da mesma forma Que na Baixada A gente tem muita galera Boa Liz Donata e companhia Que eu amo a todos Rosália Romão Do grupo que atua Todo mundo Cara A gente tá muito bem Também aqui Agora Quem não foi no Fast Jovem Né Perdeu Eu só tenho isso pra falar Marlon Henrique Fala Marcelo Que legal Mandando os parabéns A vocês O Marlon Ele é um dos vocalistas Do grupo Carpe Diem Né Ó Ah Vamos ver aqui Peraí Me perdi Perdeu Perdeu A Nicole E a Lorena Estão aqui Enlouquecidas Chorando e tudo Gleice Rizério Amo essas meninas Falou que amo Essas meninas Lorena Aqui ó Meu bebê Que beleza Aí De tanto a gente falar Aqui ó Tita Franco Saiu a minha riqueza Que beleza É isso aí minha gente Eu vou falar pra vocês Que Faz toda a diferença Tá A gente ser simples E tocar E cantar A gente vai divulgar Alguns eventos Da região Que o programa Também tem esse papel De fazer a divulgação De alguns eventos E a gente já volta A conversar mais Tá Não saiam daqui Tá bom Vamos divulgar o evento Agora da sua região Divulgando 16º Feirão Beneficente Pro Rádio Rio de Janeiro Agora no dia 11 de novembro Domingo De 9 da manhã E 5 da tarde Né É dia de Enem É dia da segunda prova do Enem Mas isso não faz com que você Não possa ir de manhã Sair correndo feito um louco Dar almoço pro seu filho Levar ele no Enem E ir pra lá Aproveitar um pouco do feirão Voltar correndo pra escola Pegar o seu filho E torcer que tenha andado Tudo certo Né Não quer dizer que a gente Não vai poder ir E falando de festa jovem Né Temos pelo menos Confirmado duas atrações Que foram juradas Do festa jovem Tanto Mário Borges Que está gentilmente Cedendo o CD volume 1 E volume 2 aqui Quanto o nosso amigo Robson Ribeiro A Rana Graça Eu não sei Se ela vai estar lá Se apresentando Se ela estiver nos ouvindo E for se apresentar Ela fala com a gente Gostaria de divulgar também Que dia 5 de novembro Exatamente hoje Começa Começou né Na rua Silva Rabelo Próximo a rua Dias da Cruz A trigésima feira do livro espírita Do 15º seu Com apoio do CERJ Um evento de divulgação Da doutrina espírita Livros vendidos com 20% de desconto Voltando a falar de São Gonçalo A companhia teatral Mensageiros Do meu amigo Kaique Assunção Estão com ingressos esgotados Para Paulo Estevam Musical De Chico Xavier Pelo Espírito Emmanuel Dia 18 de novembro Às 6 horas Mas por que ele está anunciando Se esgotou? Porque por conta disso Às 3 da tarde Às 15 horas Tem uma sessão especial Então podem comprar no local Pode procurar Marcelo Daimon Kaique Assunção Lá teremos Aline Francis Ariovaldo Filho Haroldo Mendonça Muita gente boa Teremos também No dia 20 de dezembro Minha querida amiga Que eu conheci No evento Do ERI A Escola Espírita de Reforma Íntima Ontem Que a gente estava colocando o som lá Para receber a banda Vibrações Da Bárbara Brito Que vocês eu sei que estão com saudade Teremos um show No dia 20 de dezembro Para comemorar Nada mais nada menos Que 80 anos Do Centro Espírita Maria de Nazaré Que fica na Covanca Lá em São Gonçalo Também Um show Com a Natasha Mequena Então quem gosta Da Natasha Mequena No dia 20 de dezembro Vai se organizando Para poder Comemorar junto Com o Centro Espírita Maria de Nazaré 80 anos E para encerrar Nosso quadro Divulgando Gostaria de falar Da Feira do Livro Espírita Que vai acontecer De 3 de dezembro A 8 de dezembro Na Praça do Rodo Em São Gonçalo Está acontecendo Tanta coisa Em São Gonçalo Gente E o fato De eu ser de lá Não quer dizer Que o programa Falando de Arte Só vai ficar Divulgando os eventos De lá Entrem em contato Conosco Em falando de arte Arroba Rádio Rio de Janeiro .am.br Feira do Livro Espírita Divulgamos Duas feiras E vamos aproveitar Ao máximo E aí Eu tenho que voltar Para vocês Meninos A entrevista É com vocês Não tem que ficar Ouvindo só Minha voz Vozes lindas Dessa Vocês tem que A gente tem Nove minutos ainda Para conversar Olha quanta coisa Que beleza Eventos lá Da casa Que vocês frequentam Tem algum evento Programado Como é que está lá Como é que está O Espírita Deve estar em peso Ouvindo a gente Se não tiver Vai nos escutar No Facebook Depois Vocês vão compartilhar Então a gente Não precisa dizer O dia que aí Faz o comunicado Interno lá Então espero que seja O melhor evento Que vocês puderem fazer Mas E a agenda De vocês Está livre Os Os empresários De vocês Eu estou aqui Minha gente Com Maria Rosa Maria Rosa Vi aqui Que tem uma Casa Espírita Que eu não lembro O nome Você lembra Ju Uma Casa Espírita O Jefa Então a Casa Espírita Jefa Aqui na ilha Queria saber Se vocês podem ir lá Cantar Então a gente Pode passar o telefone Do Gustavo Gustavo Seu empresário Gustavo Pai da Carol Vamos lá 964512098 Eu vou pedir para a Ju Colocar na live Do programa também O telefone A gente pode colocar Para todo mundo ver Não tem problema não Então vamos colocar lá O telefone do Gustavo 964512098 A gente vai colocar Na live do programa Então vai entrar Nos comentários lá E as pessoas Vão poder fazer Contato com vocês E já pediram Aqui também O endereço do Facebook De uma página De vocês Para a galera Poder curtir E acompanhar Você estava me contando Que você tem uma página No Youtube É isso? Conta para a gente Eu tenho um canal Só que eu não uso ele Para botar as minhas Músicas religiosas São músicas A parte assim Que eu faço Aleatoriamente Música que você faz Assim Estou cansada Eu vou fazer uma música Estou irritada Eu vou fazer uma música Compõe brincando Vai continuar Eu estou compondo Eu vou fazer uma música Chama Pinax É Pina com X No final Só tem uma música Até agora Mas daqui a uma semana Deve ter mais coisa Já vai ter mais E aí através Desse canal Você tendo alguma coisa Do segmento Da parte espírita Você divulga para a gente E manda para mim Que a gente vai estar falando Aqui no programa Falando de arte Eu queria saber Como que é estar Na Rádio Rio de Janeiro Depois de Esse foi o primeiro evento Que vocês participaram Fora lá da casa espírita No movimento espírita E vai arremata Primeira melhor canção Segunda melhor canção Melhor intérprete Como é que é isso? Como é que está a cabeça De vocês? Felizes? Com certeza Tudo muito novo Mas é muito legal Está sendo muito bacana Sim E para a gente É uma oportunidade boa Carol Feliz? Aham Ela falou que tudo Ela ia responder assim Aham Sim É porque na hora Foi um susto Porque eu fiquei Em segundo lugar Eu falei Ah beleza Vou chamar a minha tia Eu vi a sua carinha Eu falei Você não está Aí depois me chamaram De novo Eu fiquei E depois de novo Aí depois de novo Aí eu não deixei você sair Para poder cantar E ganhar os louros Como melhor intérprete Mas é O que eu diria O conjunto da obra Não desmerecendo Nossos amigos Que estavam lá todos Todas as canções Foram fantásticas Foi muito difícil Para o corpo de jurados Fazer a escolha Tá É Enquanto a Juliana Vai preparando o sorteio Aqui Vocês vão cantar A última música Do programa de hoje Aí depois Pode ir se preparando ali Depois o que a gente vai fazer A gente vai fazer o sorteio Vou fazer uma outra pergunta Para vocês A gente vai tudo correndo Porque o tempo Foi frenético Adorei ter recebido vocês Mas não acabou ainda Vamos cantar E a gente já continua conversando Acorda bem cedinho Abraça os seus avós Liga pro teu amigo distante Mata a soldade Dance e grite Faça o que quiser Porque Hoje é dia De comemorar Andamos muito preocupados Antes do tempo A consciência pesa A mente fica tão dispersa Acabamos não vendo Tudo que tem Ao nosso redor Agradece Agradece Não reclama Se você parar pra ver Depende de você Não é difícil Só tentar Capacidade todos temos Basta enxergar Basta enxergar Basta enxergar Andamos muito preocupados Antes do tempo A consciência pesa A mente fica tão dispersa Acabamos Acabamos não vendo Tudo que tem Ao nosso redor Agradece Não reclama Se você parar pra ver Depende de você Não é difícil Só tentar Capacidade todos temos Mas basta enxergar Basta enxergar Basta enxergar É isso aí minha gente, nosso tempo está acabando Então já chega aquele momento que o Marcelo Começa a ficar tenso, então já vou mandar Os abraços finais aqui O Sérgio Lobo escreveu o seguinte Parabéns para toda a equipe do programa Fão de Arte Por oportunizar jovens a mostrar o seu trabalho Parabéns para jovens da Mocidade Seima Obrigado Tia Ledir Sérgio Alberoni, André Federici Pelo apoio à evangelização E por dar espaço para os jovens Isso é muito importante Que as pessoas deem espaço para os jovens Deem espaço para que a gente possa Se expressar, para que a gente possa Falar e vocês meus amigos Mais velhos, precisam acreditar E entender que faz toda Diferença na Doutrina Espírita se a gente der espaço Dê voz e fazer com que Tudo dê certo, Elcio Maria Bastos de Mello Dizendo que lindo A Lorena e a Nicole Vão montar um fã clube, já estão colocando aqui Que vão fazer o fã clube Guga Luiz Silva, parabéns Meninas, isso é apenas o reconhecimento Pelo imenso esforço e dedicação de vocês Relogiosidade de vocês São lindas A Nicole já colocou o seu canal No Youtube E a Lorena já rebateu Se eu fosse vocês, eu me inscreveria Para quem quiser dar uma olhada O LG, meu amigo Está dizendo que está chocado Que elas são do 37º seu Lá de São Gonçalo É isso aí, meu amigo Eu já vou fazer o convite aqui Para elas estarem com a gente Dia 8 de dezembro Na confraternização das Casas Espíritas Lá, junto com vocês Para todo mundo poder fazer Esse bate-bola do bem E todo mundo se conhecer E todo mundo tocar junto Meninas, agradecimentos finais 30 segundos para cada um Eu queria agradecer A minha tia mais uma vez Por ter me inscrito Foi até meio obrigado Mas eu gostei depois Queria agradecer O meu pai também E a minha mãe Que me apoiam bastante E meus avós, né Que são tudo Praticamente Maravilha Saiua Agradecimentos finais Agradecer a Gleice Por também ter me forçado Um pouquinho para lá Mas também gostei Sim A minha mãe Por estar sempre comigo Sempre que eu precisar E o pessoal lá da Seima Está aí também Obrigada a todo mundo Ai, que maravilha Que te forçou, né A Gleice Forçou nada Deu tudo certo Fazer o sorteio correndo Que nosso tempo Está acabando Então o CD volume 2 De Mário Borges Saiu para Isadora De Vargem Grande Parabéns para você O CD volume 1 De Mário Borges Saiu para João Constâncio De Anchieta E o CD nada E o livro Desculpa Esbarrenel E o livro Espiritismo da Arte Cedido pela editora Leão Deni Saiu para Pedro Luiz De Valqueire Queria agradecer A oportunidade Da Rádio Rio de Janeiro Me emprestar A Juliana De estar aqui Agradecer pessoalmente A Ana Depois eu vou lá Dar um abraço nela Que cedeu Agradecer A os avós Da Carol Que está aqui A mãe da Sayoa Que está aqui E dizer que semana que vem A gente vai receber No programa Falando de Arte O Fábio Peluso Para falar tudo Sobre os 20 anos Do Clube de Arte É isso aí Semana que vem A gente volta Com mais um programa Falando de Arte A Rádio Rio de Janeiro Apresentou Com Marcelo Gonzales E Bárbara Brito Falando de Arte Trazendo para você A Rádio Rio de Janeiro